A educação inclusiva ainda continua um desafio nas zonas rurais e suburbanas na província de Maputo. No distrito da Moamba, por exemplo, existem 217 alunos com deficiência e pais encarregados destas crianças clamam por melhores condições de ensino para os seus educados. Vai à escola, mas reprova sempre porque não entende nada do que se ensina. Não sei se a vista dela também tem problemas. A escola seria muito útil para ele, mas nem escrever sabe. Na escola, ele não aprende nada. Ele frequenta a quinta classe, mas nem sabe escrever o seu próprio nome. Tentativas de encontrar soluções para incluir alunos com deficiência resultam em fracasso. Às vezes, o professor chama-me para a escola e explica-me que ele não escreve, não faz nada. Quando pergunta por que não escreve, responde que não sabe o que deve escrever. Ele vai à escola, mas não entende nada. Daí que reprova se não estaria na segunda classe. Em Moamba, as autoridades de educação têm realizado campanhas de sensibilização para levar as crianças com deficiência às escolas mais próximas. Há uma campanha que é feita ao nível dos líderes religiosos, comunitários, no sentido de sensibilizar toda a população, pais encarregados de educação, que é para escrever os seus filhos às escolas próximas. E para manter os alunos nas escolas, a direção de educação em Moamba introduziu o lanche escolar. Nós estamos a trabalhar com dois parceiros nesta área do lanche escolar. Dizer que temos a LP Code Itália, que fornece lanche a oito escolas. Que é uma refeição a dias de sopa, a dias de chá e a dias mesmo de um prato com arroz e feijão. Mas também estamos a trabalhar com outro, que é a DPP. Esse está a trabalhar com 66 escolas. Dá um lanche que é papa de soja. Essa é toda a escola. E também trabalha na área de construção. Há de ver que muitas escolas já têm água, têm latrinas melhoradas graças a esses dois parceiros. João Campos, professor da escola completa de Xavella, conta os desafios de trabalhar com crianças com deficiência no povoado de Cormana, no distrito de Moamba, província de Maputo. É um caso muito difícil de lidar com uma criança com deficiência. Porque, vejamos, a criança com deficiência precisa de um tratamento muito especial. Sabendo que a criança está junto com outras crianças que não são deficientes. Entretanto, precisamos de muito cuidado. E sempre temos que olhar na criança com deficiência, dar uma boa atenção para a criança. O aproveitamento para as crianças deficientes é, vamos dizer, 50%. Porque depende da gravidade da situação da criança. Ou depende da deficiência que a criança traz. O setor de educação no distrito da Moamba acredita que turmas inclusivas podiam ajudar a minimizar as dificuldades de percepção para alunos com deficiência, sobretudo auditiva e psicossocial. Estamos a trabalhar com essas crianças portadoras de várias deficiências. Mas a nossa educação é inclusiva. Nós não temos turmas específicas para a criança portadora de deficiência. Tanto a nossa educação e o nosso ensino é inclusivo. Daí que, nas nossas turmas normais, também temos lá crianças com a necessidade de educadores especiais. O que nós temos feito, por exemplo, no processo da avaliação, é garantir que aquelas crianças, mesmo com deficiência física, lentas para escrever ou na compreensão, tenham tempo para poderem ser avaliadas. Há de ver, por exemplo, no exame. O exame pode aparecer com algumas perguntas reduzidas para aquelas crianças, ou então incrementarmos 30 minutos depois do tempo regulamentado, que é para a criança poder resolver os exercícios como qualquer outra criança. o exame.